Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus e o Boletim em Tempo manhã desta sexta-feira já começou. Já foram liberados todos os quatro corpos das vítimas do acidente com um avião monomotor na manhã desta quinta-feira. O dia de ontem foi marcado por muita dor e comoção no Instituto Médico Legal. A esposa do piloto, Robson Castilho, chegou ao IML no início da noite desta quinta-feira acompanhada de amigos. A balada, ela não quis gravar entrevista. Está abalado também, todas as crianças. Principalmente o que parece muito com ele, né? São dois garotos, um que é o clone dele todinho, está sofrendo. Como é sofrendo? Todos nós sofremos no organismo. Robson sonhava em ser piloto e já trabalhava na profissão há 15 anos. Segundo a família dele, recentemente, ele passou por cursos para adquirir mais experiência. A esposa de Robson viajou três horas e meia de lancha de Nova Olinda até Manaus para liberar o corpo do marido. Ele deixa três filhos, dois meninos e uma menina de 14 anos. O corpo dele será levado de avião para a cidade natal, onde será enterrado. Robson havia gravado um vídeo no último sábado. Ele lembrou as dificuldades que viveu antes de ser piloto. Sabe, eu fui uma pessoa que minha vida não foi fácil. Minha vida foi muito difícil. Hoje eu tenho 40 anos de idade e é até difícil falar. Na minha infância, eu passei muita fome. E até depois da juventude. E muitas vezes, não tinha nem onde dormir direito. Dormi no papelão. E depois, agradeceu a Deus. Eu tenho uma profissão boa e honrada. E olha aqui para vocês ver, eu escolho o melhor lugar para dormir, o melhor lugar para comer. Porque a minha profissão dá direito a isso. Graças a Deus. Antes do último voo, ele chegou a dizer nas redes sociais que iria sobrevoar a cidade natal, Nova Olinda. A aeronave que ele pilotava ia para a borba. Os outros corpos já foram liberados. José Hernandes Lima Rogério, de 38 anos, o copiloto, inclusive foi enterrado nesta manhã. O empresário Osnido Santos, de 52 anos, vai ser levado para Santa Catarina, onde vai ser sepultado. Já o outro empresário, Valdir Ademir Sestrem, também deve ser enterrado ainda hoje. O único sobrevivente é Fábio Matias da Cunha, de 47 anos. Ele está internado em estado grave, porém estável. No hospital João Lúcio, na Zona Leste. Na madrugada de hoje, o corpo de um ex-presidiário foi encontrado esquartejado, próximo a uma pousada em Autazes. Valdir Adriano tem os detalhes. O corpo de um ex-presidiário de 21 anos foi encontrado esquartejado, no bairro Cidade Nova, em Autazes, município distante 237 quilômetros de Manaus. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Vitor da Silva Barbosa. Tem 21 anos e também possuía diversas passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto. O corpo dele foi encontrado próximo a uma pousada e já foi encaminhado ao necrotério do Hospital Regional de Autazes. A polícia civil deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. E ontem à noite, dois estudantes, um de 20 e outro de 21 anos, foram presos depois de assaltar uma escola estadual na zona sul da capital. O Juscelio Paiva acompanhou o caso e traz os detalhes. Foi isso mesmo, pelo menos 20 pessoas, entre alunos, professores e também funcionários aqui da escola de Ana Pinheiro, foram feitos reféns na noite desta quinta-feira durante um assalto. Alunos da instituição de ensino estadual estavam em sala de aula quando os dois jovens de 20 e 21 anos, são esses aí, o Cleiton Leal de Alencar e também o Matheus Siqueira Gomes, invadiram a unidade de ensino e anunciaram o assalto. Segundo informações da polícia, eles chegaram a colocar uma arma de fogo, um revólver na cabeça de uma pedagoga e também levaram cerca de 15 aparelhos celulares dos alunos. Chegaram a dar coronhadas, inclusive, na cabeça de estudantes, porque um dos estudantes reconheceu os suspeitos como sendo ex-alunos aqui da escola estadual. Depois disso, eles fugiram levando um carro de um professor. Foi quando o professor acionou os policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, que estavam em operação aqui na área da Zona Sul de Manaus. Os dois suspeitos foram alcançados na área do Educandos, onde foram presos e levados para o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelo crime de roubo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. As clínicas populares são cada vez mais procuradas por clientes aqui na capital. O principal motivo? O preço baixo. Mas é muito importante ficar atento para saber se elas estão registradas no Conselho Regional de Medicina. É fácil entender por que tantas pessoas têm procurado as clínicas populares. Um dos motivos é que os planos de saúde particulares pesam no bolso. É caro e não tem o retorno que é preciso. Já o SUS, Sistema Único de Saúde, deixa muito a desejar. Demora muito, entendeu? Para te marcar, uma ultrassonografia é dois meses, então passa muito do prazo. Esta clínica popular fica na Zona Leste, atende cerca de 200 pessoas por dia. A consulta custa a partir de R$ 150. Nós nos consideramos acessíveis. Nós trouxemos para a Zona Leste da cidade esse conceito de medicina com qualidade, pisando o médico especialista no atendimento da população. Preços acessíveis, facilidade no atendimento. São muitos os atrativos. Por isso as clínicas populares caíram no gosto das pessoas. Mas é importante ter alguns cuidados para ter certeza que a sua saúde está em boas mãos. Esta pediatra alerta a importância de ser atendido por quem entende do assunto. Se fez um diagnóstico errado, uma conduta mal feita, uma conduta que não foi adequada, não foi ética. Então não vai ter o fim que eu procuro, ou que a mãe procura, o objetivo. Muito cuidado com isso, é muito importante. Muitos médicos se titulam especialistas e não detêm o título. Isso é proibido pela ética médica. E quando nós tomamos conhecimento, esse médico vai responder a sindicância e é processo. Para se certificar de que a clínica está regular, e se o médico realmente é um especialista, basta consultar o Conselho Regional de Medicina. As clínicas precisam informar a existência delas ao Conselho e também enviar os dados dos médicos que fazem o atendimento. No ano passado, o CRM fez 74 fiscalizações. O presidente admite a dificuldade para atender todas as demandas. O grande problema nosso no Amazonas, que eu sempre digo, é que o Amazonas é um estado-continente. Por ser para o interior é muito difícil, tem locais que não tem voo uma vez por semana. Outro detalhe é a nova resolução. Ela proíbe a exposição de preços nas fachadas e anúncios pela internet. Os valores só podem estar expostos dentro do ambulatório. É proibido também cartão fidelidade e clínicas localizadas próximo de farmácias e lojas de próteses. Bruno é farmacêutico e proprietário deste estabelecimento, no centro da cidade. Ele alerta aos preços baixos. Tem clínicas que cobram um valor mais baixo, mas não dão retorno. Aí você acaba pagando R$ 50,00 na consulta e R$ 50,00 no retorno. Então você acaba pagando um valor mais alto. São 756 clínicas populares aqui no estado. Antes de escolher uma delas, é importante verificar a procedência para não correr riscos. Bem, como você viu aí na matéria, as denúncias podem ser feitas no Conselho Regional de Medicina pelo telefone 36560531. Daqui a pouquinho, às 10h50, tem o nosso programa da comunidade. Tem o nosso agora que hoje, quem está no estúdio, sou eu e o nosso Bruno Fonseca, que já está aqui e vai trazer os detalhes para a gente. O que a gente tem hoje, Bruno? Bom dia, Márcia. Bom dia a você que acompanha o Boletim Tempo. Pois é, no programa da comunidade, você vai conferir com detalhes como foi a despedida dos familiares, das vítimas do acidente de avião que levou à morte de quatro pessoas aqui na capital. Ontem mesmo, os corpos foram liberados do Instituto Médico Legal. Uma tristeza que abalou toda a capital e também o interior. E tem mais destaque aqui no programa da comunidade. Logo mais, no conjunto, Castanheiras teve manifestação, viu? Tudo porque os moradores estão revoltados com a quantidade de assaltos que já foram registrados em uma unidade básica de saúde. Os serviços foram suspensos à população porque até os computadores foram furtados. É muita audácia, né? E olha só, os moradores da Compensa pedem que a prefeitura implemente redutor de velocidade na Avenida São Pedro. Só no ano passado, duas pessoas morreram atropeladas na via. A Compensa tá perigosa, viu? E olha só, pra você que tá em casa, o programa da comunidade começa às 10h50 e você sabe que hoje é o dia de quadro. Na minha casa agora, Emerson Santos já está lá no Nova Esperança, na Zona Oeste, que vai levar muitos prêmios das variedades Salmo 91 pra você. E tem atração musical também, Bruna Rodrigues, uma cantora nova que você vai conhecer, viu? Às 10h50, eu e Marcinha Lasmar te esperamos aqui. Bom dia, Marcinha. Obrigada, Bruno. Bom dia pra você até daqui a pouco, viu? E você que tá aí do outro lado também continua ligado na nossa programação pra assistir o nosso programa da comunidade às 10h50. O Boletim Manhã fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho